Música Pensava-se que neste sábado 30 de junho ele seguraria pela última vez o microfone como um político que anuncia seu afastamento do palanque, mas durante o discurso a aposentadoria para o atual prefeito de Manaus Amazonino Mendes está longe de ocorrer. Pela manhã, durante a convenção do PDT, Amazonino era esperado com ansiedade pelos militantes e populares que o aguardavam para anúncio de candidatura à reeleição. Após três horas de atraso, ele apareceu e seguiu em meio ao tumulto para o palco. Música Durante o discurso, Amazonino foi enigmático e cheio de contradições quanto ao seu futuro na prefeitura. Citou personagens da história para descrever sua atual condição no cargo. A frase do imortal de Antônio Marcos, que ele disse O povo que tem por escravo, não será mais escravo de ninguém. Sobretudo uma, que eu disse, comecei minha vida pública como prefeito. Talvez não tenha mim e não de uma boa. Aê! Antes de finalizar, ele não poupou críticas a grupos políticos e deu um tom de solidariedade à Rebeca Garcia, que anunciou a candidatura às eleições municipais de 2012 na última sexta-feira, 29 de junho. Mas o que fizeram com esta Rússia consta bem a indignidade um povo integroso, indecente e indigno. O que foi dito em 30 minutos de discurso sugere um retorno às eleições de 2014 para governador. Volto com os gigantes fixos o Romance Marvaldo e Raul do Brássico. Espanhol. Quem disse ao morrer da cruz pregado Deus Romano, a grande Deus que ao agir de louco, antes de morrer, ele disse, voltarei e serei milhões. Obrigado. 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 Obrigado.